Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, ao segundo episódio de Until Dawn. No episódio passado tivemos uma experiência em que não corre lá muito bem, em que tivemos duas mortes, mas pelos vistos parece que era mesmo assim, que era só o início e que a partir de agora é que vai mesmo começar a sério. Infelizmente eu não estou a conseguir gravar isto tudo direito, eu me meto a gravar numa parte, só que isto corta a parte sozinha e em vez de gravar desde o início gravo a partir de um X de tempo. Neste caso não gravou a parte em que eu fui ao analista, ele fez uma série de perguntas em que mostrava uma fotografia, em que era uma casa, um campo de milho e um espantalho, eu perguntava-me se me assustava ou se deixava feliz, disse que me assustava, depois perguntou se era o espantalho ou se era a casa ou não sei o quê, eu disse que era o campo de milho e depois eu perguntava se era uma ameaça humana ou se não era humana, eu disse que era humano. E a história, pronto, ficou por aí e depois foi só uma espécie de introdução, uma música comprida com umas imagens. Portanto, vamos dar início a partir daqui onde, pronto, não consegui mostrar o início. E conseguimos mexer. Ai, olha ele, ai, ele já está aqui outra vez. Boa! Melhor amiga da Ana. Olá. Está aí alguém? Caminho para a estação do Férico. Eu vou pegar um cagasse. Para mover a câmera. Agora, esta câmera está bem para mexer, é uma merda, mas... Mas pronto. Agora, podes examinar? Ok. Só tenho aqui um que brilhar. Olha o bilhete. Olha o que? O que? O que? O que? O que? O que? Como é que eu vou atropar isto? Para cima. Ah, credo, esquece. Tens que subir, oh burra. Ah, ok. Oh, está aqui. Subir. Segurança. É melhor em segurança. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, vai. Ai... Ah... Ah, ah! Ah... Ah... E aí, havia ali com alguma cena. Ah... 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 Não me eixas, ok, não me vou mexer. Querido. Para desprimir, para consultar o objetivo principal. Ok, qual é o objetivo? E a cabine teleférica, não é? Cabine não, estação, pronto. E não é... ok, pronto. Bora. Portanto, teleférico. Não há de... ai... Não há de ser muito complicado. Uma placa. Hahaha, fixe. É, vou dizer o fixe. Estas são as borboletas. Nestas montanhas acreditavam. Borboletas. A cor da borboleta indicava. Morte, só negras. Predico. Como é que... Ah, é aqui. Vermelho. Perda. Previo de tragédias. Ei. Ok, orientação. Para ajudar. Sorte. Portanto, tem que ser essa, ó. Brancas e amarelas. Ok. Ei, já começa. O que é isso? Ui. Está bem. Uma borboleta colorida. Ok. Está bem. Já percebi. Roda. Ai. Roda isso. Um, dois e... Amarelo. Amarelo. Ei diabo. Orientação. Uma visão de orientação de uma decisão futura. Portavam-se sonhos. Aham. 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 O futuro é incerto. Serão as suas ações a determinar se a profecia se concretiza ou não. Não. Sempre que... Está bem mais... Ai. Teleférico. Portanto, o teleférico está ali, pá. Olha aqui uma mochila. Cara, o que é isto? Chris? Estás aí? O saco está aqui e tu estás onde? Não estás no saco, pois não. Vê lá. Mas o que é que temos aqui? Ei, está lá uma volta a vibrar. Não, a espreita não. Eu não sei. Ei, branco. Quero o branco. Ahá. Ora vejo um só. E caraças, Fónix. Escatamento. Sei lá quem é Ashley agora. Eica... Desculpa. És a minha secretária? Estava a tocar. Vixe, olha... Obrigado por me teres avisado. Eu trato-te o assunto. Ei, ficou... Ficou chateado. Oh, olha... Encontrei uma coisa mesmo incrível. Então? Não te vou dizer. Tens de ver com os teus próprios olhos. Vamos, por aqui. Onde? Estamos quase lá. Até te vais passar. Ora... Mal posso esperar. Tcharam. É fixe, não é? É, muito legal. Fala lá. Olha para estas belezas. Ah, não é a palavra belezas que me vem à Mona. Isto está aqui por quê? Porque é o quê? Sim. Mas que raio faz um campo de tiro na base de uma cabana de seguir? Hum... Não te lembras do pai do Josh? Sim. Deve pensar que é um ermita da montanha. Queres tentar? Não. Não, siga, siga ermita. Certo. Cá vai. Aham. 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 Vai lá, uns ver se tens pontaria. Ai sou eu. O que é que é para disparar? R2. Estão. Se calhar é isto. Não, então pá. R2 Isso não está a fazer um caralho Oh, está aqui Sou mesmo burro Ai Opa Omba Opa É isso mesmo Então, nós pelados Uau, um belo tiro Zé Boa, o maior Sou o maior Eu vou arriscar aqui e dizer que foi sorte de principiante Acho que não, miúda Ai Bomba Até minha avó conseguia acertar numa garrafa daquele tamanho àquela distância Ai, um esquilo Ai, não vou matar o esquilo, estás-te a passar Bele tiro É assim que se leva na boca Ai, outra vez branco Já me esqueci o que era o branco Fogo Ai, agora sou este homem Não sei o nome dele agora Wanted Pista encontrada O que é isto? Inferior, um cartaz de procura São machucado Vigitivo 1998 Alguém pretende ocultar Sexo masculino 1,88 Blackwood Pins Visto pela última vez 16 do 3 Um crime de fogo posto Ai, deve ser aquele sacana Perigoso, contactar a polícia Está-se bem Boa Achas que vamos aparecer numa reportagem para a televisão? Parece que alguém pensou nisso Vá lá, este local está quase sempre abandonado Ninguém vem até aqui Pá, isso é estranho A porta está trancada Pois Josh pediu-me para trancá-la Trará pessoal Ele disse isso? Que pessoal? Não sei Ele disse que uma vez encontraram pessoas a dormir na estação Credo Mas que cavalheiro Será que temos aqui alguma coisa, Mestre? Pensa que estivesse mais próximo São os restos a esperar Comece a pensar em ir queimar tempo para o campo de tiro Quanto tempo é que isto vai a barro? Ok Ei, já me enganei Mas que sítio tão estranho para construir Mesmo tendo muito dinheiro Não são assim tão ricos Compararam só uma montanha Vamos aqui ver o que é isto Ok 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 Aquilo foi um pouco estranho E agora está a aparecer aqui um barulho muito estranho Que esta merda Ok, já parou Bem E o episódio vai ficar por aqui Este episódio foi um pouco parado Não houve assim muita ação Já tive foi dois envolvimentos Até que posso mostrar Sobre o efeito borboleta O primeiro foi aqui a Sam Que viu a mensagem e o Cristo não gostou E a segunda tem a ver com a natureza Que não Decidi não disparar E a natureza continuou Da mesma maneira Continuou em equilíbrio Também não havia motivos para disparar E portanto Epá O episódio vai ficar por aqui Espero que tenham gostado E já sabem Conto com vocês Para o próximo episódio